Dias Toffoli anula a suspeição e bloqueia processo administrativo contra o juiz Eduardo Apio, juiz que atuou na Lava Jato. Toffoli não determinou que o juiz volte a despachar na 13ª vara e pediu que o CNJ estava ali e levar para o conselho o processo administrativo contra Eduardo Apio. Vamos acompanhando aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou a suspeição do juiz federal Eduardo Apio, que atuou na Lava Jato e suspendeu o processo administrativo aberto contra o magistrado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4. Vamos lá, curtindo e compartilhando. Mandem supercheques com perguntas, com colocações. Participem da live, financiem a live. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Como visto, constata-se que o relator da exceção de suspeição descumpriu frontal, consciente e voluntariamente reiteradas decisões desta Suprema Corte, diz o texto. Toffoli não determinou que Apio volte a despachar na 13ª vara. A decisão sobre isso é um eventual próximo passo no caso. O magistrado está afastado das funções desde o dia 22 de maio por decisão do Conselho do TRF4. A defesa dele, inclusive, diz que ele sofre lawfare, né, gente? Apio foi declarado suspeito pelo TRF4 em 6 de setembro. Na ocasião, o tribunal anulou todas as decisões do magistrado relacionadas à Operação Lava Jato. Votaram pela suspeição do relator do caso no TRF4, Loracy Flores de Lima, o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e o juiz federal Danilo Pereira Júnior. O desembargador federal Marcelo Maluccelli, que integra o colegiado, foi considerado impedido para julgar o caso. No decorrer da decisão, Toffoli citou a relação do filho de Maluccelli, que teria recebido uma ligação sobre o procedimento administrativo envolvendo Apio, além dele ser sópcio do agora senador Sérgio Moro e de sua esposa, a deputada federal Rosângela Moro. Pelo exposto, verifico que não há como separar as apurações em andamento sem prejuízo de uma necessária visão geral de tudo o que se passou na 13ª Vara Federal de Curitiba, argumentou o ministro. Apio assumiu o comando da 13ª Vara Federal de Curitiba, berço da Operação Lava Jato, no início de fevereiro de 2023. Ele tem mais de 20 anos de trabalho na Justiça Federal e é publicamente crítico da atuação do ex-juiz Sérgio Moro no âmbito da Operação Lava Jato. Suas críticas, inclusive, foram citadas pelo relator do caso, que considerou suspeito. A Operação Lava Jato não precisa de juízes defensores ou críticos daquilo que foi levado a efeito desde o início das investigações. O que se busca, em verdade, é algo mais simples, um magistrado que atue de forma equidistante, com seriedade de descrição, demonstrando aos demais atores do processo e a própria comunidade jurisdicionada que possui os atributos reveladores de uma autêntica imparcialidade, afirmou o relator. É isso, né, gente? Uma decisão aí muito positiva no sentido... O Toffoli está tendo uma atuação louvável, pelo menos aí nesse começo de governo Lula, que é uma mudança de rota, porque ele também contribuiu muito para a prisão, justamente, da prisão do ex-presidente Lula. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, para a gente poder acompanhar tudo, meus queridos e minhas queridas. Vão curtindo, vão compartilhando,